E aí, família, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo, vídeo de react. Tô achando muito massa aí, mano, a galera, meus amigos das antigas também tão me mandando vídeo pra reagir. Tá muito massa, mano, tá interessante, porque sinal que eles tão gostando. Então, manos, hoje o vídeo é de sustos em live, mano. Pra quem não sabe o que é live, é ao vivo aí, o pessoal que faz gameplay, faz conversas chatas aí. Mano, e no começo desse vídeo eu quero pedir humildemente que você compartilhe com alguém o canal. Estamos crescendo e eu quero continuar com isso, tá ligado? Quero continuar com o canal, quero que o canal continue crescendo. Mas isso só é possível com a sua ajuda. Então, mano, vamos lá, manda pra pelo menos dois amiguinhos seus aí, que você que tá assistindo esse vídeo, fala pra ele colar. Porque vai ter react direto. E você pode também deixar sua ideia aqui nos comentários. Vai lá no comentário e comenta a ideia que você quer que eu traga, o tipo de react que você quer que eu traga. E algum vídeo específico, se você tiver também, pode colocar aí. Seu comentário pode ir pra spam, mas eu vou tá lendo, beleza? Então vamos pra minha nova área de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova área de trabalho, né? Obviamente. E... Bom, é isso, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos assistir os videozinhos aí. Eu não sabia de uma coisa, mas... Tava bugado. Quando eu trocava de transição, essa transição, ela aparecia depois. E eu, como eu não entendia muito bem, eu consegui resolver agora. Então, mas eu espero agora que realmente a gente esteja 100% na nossa gameplay... Ô, nosso vídeo de react. Nossa... God's Flicks, como você pode ver aqui. Opa, aqui no cantinho. God's Flicks. Beleza? Vamos lá, bora assistir o vídeo aqui. Sustos em Live. Link na descrição. Netas de likes, com certeza. Já começamos com a Red Dragon. Também uso muito o Red Dragon aqui, velho. Retrospectiva aleatória 2019. Boa, vamos lá, bora. Vamos assistir. Ô, gordinho, tá dançando até umas horas? Eu fiz isso pro Yoda. O que eu mandei pra ele? Ô, fila da pedra. Mano, o que que é isso, velho? O que que mandaram pra esse maluco? Meu Deus. Vou aumentar aqui o áudio do... Tá muito baixo. Vai skipinha. Skip. Faltando três vivos ali, ó. Eita, pega, velho. Que susto, velho. Agora que entendi o cara, é porque quando você deixa o chat aberto... Quando você deixa o chat aberto, você pode... As pessoas também se comunicam. E como a safe tá muito pequenininha, o cara gritou bem no lado dele. É isso, porra. É isso. Ficou todo mundo doido agora, pô. Onde o maluco... Os caras que jogam com ele, tá mais bravo do que ele, velho. A cobra. Esse maluco vai tomar um susto. Eu já vi, já. Você é louco. Isso daqui é de verdade, mano. A cara do maluco, mano. Filho da puta dos infernos. E ó, você já sabe que vai ter palavrão no vídeo. Ô, filha da puta. Escrafe. Tô jogando negócio de terror aqui, caralho. Minha irmã é uma retardada, velho. É, eu sei como é que é uma irmã assim, viu, velho. Eu tenho uma irmã assim. Mano. O cara tá em choque. Parece o maluco da casa de papel, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. O professor. É o professor aí, ó, na live. Pai, essas coisas. Tô jogando que sério aqui. Nossa, minha irmã. Minha irmã, cara. Minha irmã tem 30 e poucos anos. Ela é criança, velho. Ah. Nossa, meu Deus do céu. Eu imagino. Eu imagino. Tô é dormir, caralho. Nossa, meu Deus do céu. O maluco do que você quer se mexer mais. Cara, deixa eu recompor aqui. Senhor. Esse cara é o pior, né, velho. Ave Maria. Que que é isso? Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Nossa, que porra que foi isso, velho? Meu Deus do céu. Que que foi isso, mano? Nossa. Que que era aquilo, mano? O bagulho pulou na tela? Meu Deus. Gasparzinho com roupa de mergulho, tá ligado? Cara, muito louco. Que que vai acontecer? Ai, caralho. Nossa, eu vou abaixar meu som, velho. Caraca, mano. Eu tô assustando mais do que o pessoal live. Meu Deus. O maluco, meu Deus, que grito que foi esse, velho, né? Ai, meu Deus do céu. E é mais pra ver quem tá jogando bem. Hum, boiola. Trabalha excelente, mano. Gosto pra caralho. Salve, João. Sou muito sua fã e conheço a Bianquinha. Queria que você desse uma olhada no Nest Print aqui. É importante. Eita. Lembre-se em nome de todos os fãs. Te amamos muito sempre. Eita. Segue o print. Eu quero. Eita, lá vem, lá vem. Print? Deixa eu ver. Sou muito fã da Bianquinha e de você também. Eita. Isso aqui. Nossa, que regaço, velho. Que regaço que foi esse, velho. O bagulho deu mó gritão. Mas eu fico apreensível. Eu tomei um susto antes do cara. Por que que o cara tá mudando isso daí? Ah, puxeta! Filha da puta, caraca! O bagulho! Não faz sentido, velho! Ué, o que que bugou aqui no meu computador? O que que é isso aqui, velho? Foi no meu PC ou não do cara? Acabou o clipe. Acabou o clipe. Não é clipe, né, mano? Vou dar um metade. Pada aí? Vem o baixo. O cara fala o PM, a J, a B, a D. Tá aqui. Vem o baixo. O maluco tomou e laveou. O que que foi isso? O que que é isso? Isso foi fake, tio. O que que aconteceu? Cadê o rock'n'roll? Cadê as mulheres peladas? Não, jovem. Mentira, tá certo. Tá mais do que certo. O que que é isso? Caralho, que bicho é esse? Eita, porra! Caralho, viado! Eita, errou. E pra finalizar o resumo da zoeira, prestem muita atenção no que essa tiazinha vai fazer nesse vídeo. Caralho, vai dar merda! Não vai não. Vai não, Skipinho. Ai, meu Deus do céu. Ai! Caralho! Anonymous aqui, tem que anonymous. E olha que dá a impressão que vai vir na lata, velho. Os caras botaram pra correr mesmo, velho. Oxi. O aparelho, corre e eu... Oh, velho, na moral, hein, galera. Na moral, velho. Oh, eu tô acreditando. Na moral. Olha lá, na hora que o cara virar, vai dar merda de novo, ó. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, da onde sai isso, velho? Essas horas. Meu Deus. Que isso, é um rato? Que isso? Ai, meu Deus. Vai, caraca. Que que é isso? Cuidado que eu vejo, cuidado, cara. Ei, por que tem um bicho aí do lado? Eu não vou acertar de novo. Ai, meu Deus do céu, sabe aí, cara? Aonde eu vou? Atrás de você, cara. É do seu lado. Não, não é zoeira. Ele tava zoando, acertei. Fizeram, fizeram a entrada a fundo. Já vai bomba plantada. Ah, é deles. C4 plantada. Salve. Se mandou o salve, aproveita e pega no meu pau. Sai, sai, bora. Já foi logo chupando as boas. Ai, cara, tipo... O cara já sabia o que ele ia responder, velho. Olha só essa ideia do cara. Então, você quebrou esse cano aí atrás. Que cano? Mano. Ah! Não tem nenhum cano quebrado. Agora eu entendi essa do cano, velho. Olha só, vai ter como. BG, você sabia que tem como respirar com a língua pra fora. Nove gozei. Vai. Vai. Eu não vou nem repetir o que ele falou. Eita porra. Caralho, velho. Caralho, velho. Não faz isso. Agora eu tenho... Ah, agora eu já tô certíssimo no que devo fazer. Mas quando vejo que estou comendo o cu de quem tá lendo, beleza. Vai, vacilão. Oi, Gabi, tudo bom? Deixa eu perguntar. Chegando sua cidade nova, Coca-Cola? Litraço de quatro? Acho que não. Nossa, que inocência, velho. Que inocência, cara. E o celular do Sarda, a gente joga lá pra lá. Ninguém quer o celular. E acabou. Ele já achou que era a verdade, velho. Nossa, que mancada. Não faz isso, velho. Não faz isso, mano. Porra, meus pesos, meu viado. Papo reto. BRKK sabia que N dá pra respirar com a língua lá pra fora? Gozei. Ah, ele sabia, ele sabia. Vai. Essa eu não conhecia. Ah, vai, vai. Vai, 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 vai. Caralho, essa eu não conhecia, velho. Eu acho que tava escrito, mano. Ah, não, mano. Não, 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 cara. Mas tava escrito, velho. Tá ok, desculpa. Esse ano, mano, eu tô fazendo grana. Grana? Não vem o link, Zati. Não vem o link, não vem o link, Zati. Não vem o link. Por que vocês não veem o link? Eu não entendo. Meu Deus. Por que não veio o link? Por que que... Presta atenção, velho. Jovi, vamos passar desodorante. Ergue o braço esquerdo. Olha só. Agora ergue o braço direito. Pronto. Agora vamos escovar os dentes. Abre a boca. Gozei. Ah, filha da puta. Essa eu acredito que ele caiu, porque ele tava distraído no jogo. Mano, isso é possível. Mas eu do outro não. Na moral, velho. É possível, velho. Gal, dá um sorriso pra câmera se você gosta dos seus telespectadores e de um pau. Zau. Vai, Zau. Gal, dá uma risadinha aí pros telespectadores. Ó, você vê a nova coisa que tá tendo aqui na cidade? Pega o celular aqui. Olha só, velho. Olha a trollagem. Você tá vendo as... É seis bolinhas ali, né? É o quê? Seis bolinhas ali, né? Ah, é a trollagem. Tá vendo? Clica ali. Tá tipo tendo agora mercadoria de carro pelo celular. O prefeito me falou. Esse tá aqui pra você, né? Pra mim, ó. Você clicou nas seis bolinhas ali? O quê? E agora? Agora, mentaliza aí. Barra de esporte, você viu? Filo da puta! Meu Deus, mano! Por que que você fez isso, velho? O cara tava suave. Nossa, mano. E é roleplay, cara. É roleplay. Ele faz isso, não. Calando, eu já tô comendo já, Calando. Anderson Song, obrigado. Dez estados, estamos juntos. Manda falar com meu irmão. Ele tá fazendo aniversário hoje. O nome dele é Agarro Meu Pinto. Ô, Agarro Meu Pinto. Fala pra você, mano. Feliz aniversário. Tudo de bom. Aproveita o seu dia aí. Aquele abraço do Calando pra você. Não acredito nisso, velho. E seja muito feliz, beleza? Não, eu não acredito, mano. Não acredito. Essa foi foda, mano. É o MR, é o MR. É o MR, é o MR. Isso eu já tinha visto, mano. Isso eu já tinha visto, mano. Uma avançada no domínio ali, a guerra pela banana. Agarro Meu Pinto foi o pior, mano. Os caras, os caras, os caras, os piores, os caras, os piores, os caras, os piores, os piores. Temos juntos, temos juntos. Me divulga, não? Ah, então eu vou fazer isso mesmo assim. Ai, meu Deus do céu. Episódio 3, mano. Mereceu, mereceu. Mano, esse susto em live foi muito show, velho. Mano, acho que a melhor pra mim foi do Agarro Meu Pinto. Essa foi a mais, mano. Nossa, meu Deus do céu. Da onde que eles tiram isso, meu filho? Cara, mas na moral, eu gostei muito, mano. Espero que você também tenha gostado. Já sabe, se inscreve aí. Manda pra dois amigos, pelo menos, pra eles colar aqui no canal. Acompanha a nossa God's Flix aqui, juntinho com a gente. Tamo junto, mano. Valeu aí. É nóis. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.